Pararara Estamos de volta com o show do Sport Segundo tempo do jogo, bairro de munich, CSKA CSKA vence por um a zero Alta a favor do time do CSKA que vai versado por 1 a 0 Alta a favor do time do CSKA Direto para o gol, a bola saiu O Bairro de Munique vai tentando Empatia o time do CSKA Vai vencendo por 1x0 Entra, entra Entra Parou Vamos lá O Bairro de Munique vai tentando Tem que dar caixão Bola do time do Bairro de Munique O CSKA vai para o contra-ataque Temos mais de 2 minutos de jogo Número 8 do time vem de vez alta, bobeou Foi batizado com cartão amarelo Tiro de meta para o time do CSKA Defendeu o goleiro ou rebote? Escanteio, corner Escanteio, corner Ih, meu Deus Fala fora 3 minutos e 40 de jogo O João de novo O João de novo Chocou mais um goleiro Chocou mais um goleiro defendeu 4 minutos e 40 minutos e 40 de jogo Bola do time de jogo 4 minutos e 47 minutos e 47 minutos Ainda tem 10 minutos e 10 segundos de jogo. Agora estamos na carta dos 5. 5 minutos. Olha aí. Saiu. Lateral. Lateral para o time do SESCA. Ai, meu Deus do céu. Bola seu bola na lateral e bateu o escanteio. Agora sim, agora tem que bater na lateral. Olha aí. Lá vai o número 9. É a chance. Lateral para o time do Bayern de Burique. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Seis minutos e 30. Seis minutos e 33. Olha, o Bayern de Burique tem partido para cima. O SESCA vai vencendo por 1 a 0. O goleiro defendeu. E olha aí, olha aí. Acabou perdendo o gol. Sete minutos e 27. Corder Baruzeska. Vai trocar. Vai trocar. Já teve mudança do time do SESCA. Entrou o número 5 e saiu o número 6. Bola saiu. Oito minutos. Vamos fazer o seguinte. Vai o João de novo. Ih, meu Deus do céu. O goleiro do SESCA gosta muito e está jogando. Olha, meu Deus do céu. Acho que eu tenho. Vamos fazer o seguinte. Vamos narrar agora o corner. Corner para o SESCA. Não entrou. O goleiro. O goleiro deve deu. A gente vai fazer o seguinte. Vamos para o break. Mais um intervalo. Daqui a pouco tem mais. Agora sim. Vamos para o break. Voltamos de seguida com o show de artistas. Vot pudimhar.